Dois homens foram presos suspeitos de estelonato durante uma operação na delegacia especializada de falsificações e defraudações em governador Vladares. Olha a imagem mostrando aí, ó. De acordo com as investigações, um deles, ele teria ido a uma agência lotérica com um documento falso. Ah, é? Uai! E aí foi sacar o auxílio emergencial, Jairão? Iiii, iiii, iiii... E esse auxílio emergencial é do governo federal, né, Tomás? Aí se encrencou, hein? Boa tarde pra você, amigo. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos. Um bom retorno, Nico, pra você, à frente aí do Balanço Geral. Nico, esse caso, sim, coragem para essa pessoa que conseguiu aí fraudar, né, entrar em algumas contas do governo federal do auxílio emergencial e retirar algumas contas se passando por pessoas beneficiadas. Segundo informações, foi o dono de uma lotérica que desconfiou de um dos integrantes dessa quadrilha, um estelionatário que aplicou. Tentou sacar em uma lotérica, mas não conseguiu. Ele foi até uma outra agência e aí sim a polícia foi chamada e ao fazer uma breve varredura no centro de governador Vladares, na tarde de ontem, encontrou esse homem saindo dessa outra lotérica. E aí ele foi preso em flagrante delito. Minutos depois, onde os militares da delegacia de falsificações e defraudações, batendo aquele papo, né, amistoso, ele conseguiu dizer também que não estava sozinho. A polícia recebeu uma outra informação dessa outra pessoa que estava saindo também de uma outra lotérica. Com a primeira, o primeiro suspeito, os investigadores encontraram três carteiras de identidade, todas elas com nomes diferentes, também um aparelho celular foi apreendido. Já com outro suspeito, a polícia encontrou dois depósitos no valor de dois mil reais, e aí o que indica também que eles usavam esse dinheiro retirado de outras contas, que pertencem a outras pessoas, para poder abastecer uma conta conjunta entre eles. Três aparelhos celulares foram apreendidos nessa operação, e os dois já encontram-se à disposição da justiça para responder pelos crimes Nicomédias. Obrigado, Roberto Almas. Vamos aguardar o desdobramento disso, né? A pessoa sabe que, primeiro que tem que preencher uma série de requisitos, né, para ter dinheiro, direito ao auxílio emergencial. Por exemplo, a Monier, se eu entrar lá no site, é na caixa que me inscreve, né, no site, o meu CPF não aprova aí, não. Ué, porque eu tenho renda superior, ué. Não vai aprovar nunca, né? Nunca. Graças a Deus, né, Lamonier? Mas é para quem precisa. Ué, o auxílio emergencial vai servir para o apresentador de TV? Servir e serve, ué. Mas a ideia do auxílio não é essa, não. A ideia do auxílio é tentar igualar as forças lá na hora de usar o dinheiro, ué. A pessoa que tem pouca renda, então o governo vem dar um suporte para ele. E não é um presente do governo. Isso é decorrente de imposto que a gente paga. Agora, o sujeito vai lá sacar o auxílio que não lhe pertence com documento falso? Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Em creca grande, hein? Ah, isso vai cair na mão da Polícia Federal, sabia? Vai cair na mão da Polícia Federal. É. E aí E aí